Categoria Bodybuilding até 90 quilos, atleta número 139, André Luiz Soares de Lima. E aí O André Atleta número 140 José Guilherme Moreira Team Titão O André Atleta número 76 Pedro Vaz Estúdio Selva Pedro Pé 131 Cristiano Domingues Equipe Cláudio Bastos 132 Homero Francisco Valadares Equipe Henrique Peixoto 139 André Luiz Soares Equipe André Luiz Lima 140 José Guilherme Moreira Team Titão E aí E aí E aí E aí Boa noite, atletas. Duplo bíceps. Expansão. Tríceps, bíceps e peitoral. De costas, duplo bíceps. Expansão dorsal. Tríceps lateral. Abdominais e coxas. Mais musculos. Semi relaxados. Obrigado, atletas. Aguardem, por favor, no fundo do palco. Atenção, atletas. Vou pedir que vocês saiam passando aqui pela frente do palco, por favor, e aguardem no backstage. Categoria bodybuilder sênior até 90 quilos. Em quinto lugar é o atleta Pedro Vaz. Em quarto lugar, José Guilherme. Equipe Team Titão. Em terceiro lugar, Homero Francisco Coutinho. Equipe Henrique Peixoto. Em segundo lugar, Cristiano Domingues da Silva. Equipe Cláudio Bastos. E o campeão da categoria, Bodybuilder sênior até 90 quilos. Mr. Barra Mansa 2024 é o atleta André Luiz Soares de Lima. Atenção fauna. Categoria. Muito obrigado, atletas. O campeão permanece para a foto final. O campeão permanece para a foto final.